Olá, crianças! Boa noite, boa tarde, bom dia! Não sei que hora que você vai assistir o Kutu Kids, mas eu vim correndo porque eu tô tão feliz de estar aqui que eu tava com tanta, tanta, tanta saudade de vocês. Na verdade, eu ainda tô com tanta saudade. De vez em quando, aos domingos, eu vejo uma criança aqui e ali, eu consigo dar um oizinho pra um, pro outro, mas eu tô com muita saudade de vocês e eu não vejo a hora do nosso Kutu Kids voltar. E sabe o que é legal? É que agora tá quase na hora de voltar, né? Vocês devem estar de férias na escola, alguns de vocês, os outros estão tendo aula online, mas logo, logo, quando voltarem as aulas nas escolas, a gente vai voltar também com o Kutu Kids. E eu não vejo a hora disso acontecer. Então, vamos começar o nosso Kutu como a gente sempre começa? Como é que a gente começa o Kutu Kids, hein? Com uma oração. Então, vamos lá? Ó, fecha os olhinhos aí, coloca a mão no coração, igual a Tia Indy fala, porque eu assisto lá, Tia Indy, ó. Coloca a mão no coração assim, fecha os olhinhos e vamos orar e consagrar esse tempo ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um Kutu Kids, muito obrigado por mais um dia. Obrigada, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós oramos, Senhor, entregando esse tempo ao Senhor, que o Senhor possa falar nos nossos corações com a Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor alcance aqueles que estão doentes, aqueles que precisam da Tua provisão. Aquele Senhor que tem algum problema na sua casa, que o Teu Espírito Santo possa alcançar e abençoar todas as famílias que estão assistindo esse culto. Nós oramos no nome de Jesus. Amém! Deixa eu ver, ó. Fala amém aí comigo. Tudo bem com vocês, crianças? Bom, semana passada eu vi que a Tia Indy contou sobre um homem chamado Gideão, né? Gideão fez lá o teste com Deus. Ele pediu que a lã ficasse seca, que a lã ficasse molhada. Gideão foi muito corajoso, né? E Deus usou a vida dele. E hoje a gente ainda tá no Velho Testamento, no culto. E agora a gente vai falar que tá baseado em Juízes, no capítulo 16. E eu quero ler pra vocês qual é o nosso versículo-chave, que tá escrito assim. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou o navalho em minha cabeça, disse ele. Pois sou nausireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Será que vocês sabem de quem eu tô falando? Uma pessoa que tinha um cabelão. Aí, ó. Quem sabe um cara na Bíblia, no Velho Testamento, que ele tinha um cabelão e era fortão. Vocês sabem quem é? Sansão! Isso mesmo! Vocês já devem ter ouvido a história de Sansão. Sansão, ele era um cara forte, né? Ele era muito forte. Ele vencia exércitos, todos os exércitos sozinho. Porque ele tinha uma grande força que Deus tinha dado pra ele. Porque, naquela época, quem governava Israel eram os juízes. E Sansão, ele era um juiz de Israel. E ele era escolhido por Deus pra livrar os israelitas dos filisteus, que eram inimigos do povo. E aí, pra isso, ele tinha um voto especial com Deus, que era de manter a sua vida pura pra Deus. Mas, Chetri, o que é manter a vida pura? Manter a vida pura é a gente procurar não fazer coisas erradas, procurar não pecar. Fazer o máximo pra ter uma vida parecida com a de Jesus. Só que, naquela época, a Sansão ainda não conhecia Jesus. Porque Jesus ainda não tinha nascido. Então, os pais deles contavam pra ele o que que... Os pergaminhos contavam o que que era pra fazer, pra fazer a vontade de Deus. E aí, Sansão tinha um voto que os pais deles tinham feito pra ele ser um juiz de Israel. E aí, só que Sansão, ele tinha um problema. Ele foi pra Gaza e lá ele não foi... Ele quebrou o voto de manter a sua vida pura diante de Deus, sabe? Ele foi pra uma cidade chamada Gaza e ele não foi fazer coisa boa lá. Já aconteceu com você, de você, às vezes, ter um mau hábito? Você sabe o que é um mau hábito? Ó, deixa eu dar um exemplo aqui de um mau hábito. Desobedecer o pai e a mãe. Sabe quando o pai e a mãe falam pra você? Não faz tal coisa. Aí você fala, ah, só um pouquinho. Isso é um mau hábito. Quando a sua mãe fala, não briga com a sua irmã. E você vai lá e provoca, provoca e briga com a sua irmã ou com o seu irmão. Quando a sua mãe fala assim, não, não pode fazer isso. Não vai na casa daquele menino. E aí você pega e vai. Ou agora que vocês estão em casa, né? E que não pode sair mesmo. Aí a mamãe fala assim, não é pra assistir aquele vídeo. Não é pra você assistir tal coisa. Aí você, quando a mamãe não tá vendo, quando a mamãe não tá na casa... Vou assistir só um pouquinho. E aqueles que são um pouquinho mais velhos? A sua mãe fala, puxa, aquele amiguinho, ó, ele tá levando você a fazer mau hábito. Aí você vai lá, o amigo te convida pra fazer um mau hábito, você vai lá e faz. Fica com brincadeira sem graça com os outros amigos e são mau hábitos. E infelizmente, Sansão, ele desenvolveu isso durante a vida dele, desde pequeno. E aí ele foi lá pra essa cidade de Gaza pra fazer uma coisa que não era certa. Quando chegou lá, os homens viram que ele tava lá, porque ele foi de noite. Os homens viram que estavam vendo a cidade, falaram, Sansão tá aqui, vamos, olha, vamos prender Sansão agora. E aí agora ele vai ficar por aqui. Sabe o que aconteceu? Sansão foi saindo de fininho e falou, vou tentar sair. Quando ele foi tentar sair, sabe o que aconteceu? Eles fecharam as portas e mesmo assim, Sansão pegou o portão que fechava aquela porta sozinho, arrancou e saiu da cidade de tão forte que ele era. Então, os líderes daquela cidade, os líderes de todo o povo que era contra o povo de Deus, o que eles falaram? A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa derrotar Sansão. E como é que a gente vai fazer isso pra derrotar Sansão? Eles ficaram pensando, falaram, a gente já tentou de tudo, a gente já juntou tanto os homens, um exército contra Sansão e ele vence todo mundo, porque ele tem uma força sobrenatural. O que a gente vai fazer? E aí eles tiveram uma ideia, vamos fazer Sansão contar pra gente por que ele tem tanta força. E Sansão, ele tinha uma fraqueza por causa do mau hábito, porque sabe o que o mau hábito faz com a gente? No começo, parece só uma besteirinha, mas depois ele vai te tornando fraco e aí você toda vez cai naquele mau hábito e ele faz com que você peque. E o pecado te afasta de Deus que te fortalece. E aí o que aconteceu com Sansão? Eles tiveram uma grande ideia. Eles se juntaram e ele sabia que Sansão tinha uma fraqueza por moças bonitas. Então contrataram uma moça bonita que todo mundo conhece, que se chama Dalila. E aí eles contrataram Dalila e falaram pra ela, olha, se você descobrir de onde vem a força de Sansão, a gente vai te dar uma super recompensa. E então o que aconteceu? Sansão se apaixonou por Dalila e aí ela foi subornada e ela enganou o Sansão três vezes. Ela falou, aí ela falou pra ele, ai, conta pra mim, qual que é o segredo da sua força? E por três vezes ele falou pra ela coisas que não eram o segredo da força dele. Primeiro ele falou que se amarrasse com uma corda lá, que era fresca de boi. E aí ela pegou, amarrou ele, chamou os filisteus, ele quebrou a corda. Depois se amarrar com corda nova, que nunca foi usada, eu vou conseguir perder a minha força. E na terceira vez ele falou, ah, se fizer a minha trança de tal jeito, eu vou ficar mais fraco. E aí ela falou pra ele na terceira vez, poxa Sansão, você tá me enganando, se fingiu de triste. E aí a Bíblia fala que Sansão, ele não ficou com dó de Dalila, ele ficou tão impaciente, tão bravo, tão cheio de ela ficar perguntando, perguntando, que ele acabou contando a verdade. Ele disse, nunca cortaram o meu cabelo, se cortarem o meu cabelo, eu vou perder a minha força. E olha que coisa, Sansão tava sendo enganado, três vezes ela já tinha tentado descobrir o segredo dele, mas ele já tava tão cego pelos maus hábitos, que ele nem percebeu que ele tava caindo numa armadilha. E aí ele caiu na armadilha, os homens chegaram e prenderam Sansão. E aí, quando a Dalila mandou a mensagem, falou, olha pessoal, pode vir, porque agora o Sansão me contou a verdade. Eu percebi que ele me contou a verdade. E os filisteus vieram e prenderam Sansão e deram a recompensa pra Dalila. E Dalila foi receber a sua recompensa, enquanto Sansão foi levado prisioneiro. E Sansão foi levado prisioneiro, foi humilhado, ele foi muito humilhado por causa disso. E aí o que é triste, é que um homem tão forte, tinha um poder tão sobrenatural que Deus tinha dado pra ele, acabou cego, acabou sendo humilhado, porque ele deixou que os maus hábitos tomassem o lugar no coração dele. Sabe, crianças? As más escolhas, elas fazem com que a gente tome decisões ruins. E aí quando você começa a repetir muitas vezes essas decisões ruins, você fica escravo disso. E aí por mais que você tente, você não consegue. Sansão já não conseguia mais obedecer. E aí ele acabou caindo nisso, ele perdeu a cabeça. E aí ele acabou se tornando um homem fraco, como todos os outros homens. Pode acontecer às vezes com a gente, né? Às vezes a gente pode acabar perdendo a cabeça por qualquer motivo, ou falar mal dos outros. Ou sempre querer que as coisas sejam do seu jeito. E aí isso vai gerando problemas cada vez maior. A gente não é perfeito, mas a gente tem que aprender uma lição com Sansão. A gente tem que se livrar das más escolhas. E só dá pra se livrar da má escolha aquele que escolhe Jesus como seu amigo. Sabe por quê? Porque quando você escolhe Jesus pra ser seu amigo, o Espírito Santo vem morar no seu coração. E aí quando você vai fazer uma má escolha, parece que ele te dá um puxãozinho. Tem certeza que você quer fazer isso? Aí você lembra do que a mamãe ou o papai te ensinou. Ou do que a professora na escola falou. Aí você lembra disso. E aí você fala, não, 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 não vou fazer isso. E aí você consegue até hábitos novos. Né? É sempre importante a gente falar com Jesus assim. Senhor, será que esse desejo que eu tô tendo no meu coração é uma boa escolha? É sempre bom a gente colocar isso diante de Deus. Meu Deus, me ajuda a ter desejos melhores. Me ajuda a ter desejos de ser uma criança mais gentil. Me ajuda a ser uma criança que ajuda os outros. Que não faz brincadeiras que chateiam os outros. Às vezes, sem querer, a gente acabou fazendo bullying com os amigos. Só porque todos os amigos estão fazendo, a gente faz também. Ah, então eu vou dançar aquela música porque todo mundo tá dançando. Mas será que isso é o melhor? Será que isso é a vontade de Deus? Será que isso se alinha com os mandamentos da Bíblia? E escute os conselhos dos seus pais, dos seus professores. E aproveite isso pra ter bons hábitos. Procure aqueles amigos, sabe? Eu sempre falo pro meu filho Daniel. Ele fala, mãe, é, é, eu tenho um amigo assim, assim, assim. Eu falo, filho, os seus amigos têm que te aproximar de Deus. Mesmo que eles não conheçam Jesus, ele tem que ter hábitos que te aproximam de Deus. Se ele tem hábito de desrespeitar as pessoas, de fazer brincadeira que não tem graça. Então ele tá te afastando de Deus. Procure um amigo que tenha bons hábitos. Procure pessoas que te ajudem a se tornar uma pessoa que fique cada vez mais parecida com Jesus. E a missão dessa semana, sabe o que que é? É você cultivar um bom hábito. Você vai escolher uma coisa que você pode fazer diferente. Pode ser assim, por exemplo, essa semana eu vou obedecer a mamãe. Eu vou fazer de tudo pra obedecer a mamãe essa semana. E aí quando a mamãe te pedir alguma coisa, você vai falar, Espírito Santo, me ajuda a fazer o que é a mamãe. A mamãe falou, vai lá arrumar a cama. Você vai arrumar a cama. Chega de TV. Você vai, ai, chega de TV, puxa. Tá bom, mamãe. Você vai pedir pra você cultivar um bom hábito. Pra você ficar cada vez mais parecido com Jesus. E aí você vai orar. Nós vamos orar agora juntos, pra terminar o culto Kids. E pedir pro Espírito Santo nos ajudar a termos bons hábitos. Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Mas pra ser luz do mundo, você precisa fazer o que? Você precisa mostrar Jesus através da sua vida. Vem orar comigo, vamos lá. Fecha os olhinhos assim comigo. E fala assim, ó, se você conseguir, repete aí. E fala assim, Senhor Deus, me ajuda a cumprir o desafio dessa semana. De ter bom hábito. Espírito Santo, seja o meu amigo. E esteja comigo. Me ajudando a dizer não para as atitudes que me afastam de ti. Em nome de Jesus, amém. Olha, crianças, logo, logo a gente tá voltando. Então, vou pedir pra vocês. Orem conosco pelo Ministério Infantil. Pra gente voltar logo. Pra todo mundo conseguir ser vacinado. Pra gente voltar com segurança. E não esqueça. O Senhor Jesus está com você. Muitas saudades. Amo vocês. Beijo. Deus abençoe.